Bom galera, eu estou trazendo aqui mais um vídeo, porque o último vídeo morreu no final, então vim ver se eu acho muito maior, ó, uma amiga minha da escola que está jogando, Rai Lira. Vamos esperar um pouquinho, porque eu quero chamar ela, que eu não vou ver. Caramba, ela é a única que eu estou fazendo. Não, fala não. Eu vou fazer uma mensagem. A gente vai esperar uma mensagem excepcional. Nossa gente, ela está prata triste. E recebeu o moneto na sorte goiado. Gente, eu tenho muita coisa que eu estou fazendo aqui, mas eu não quero que eu não vou. Nossa, agora eu tenho um problema com o Max. Sim. Nossa galera, agora eu tenho Maxima Eu tava jantando meu dinheiro realmente pra comprar ele Vamos ver o que eu pedi aqui Gente, Maxima eu não sei o que que ele faz Mas ele dizem que ele quer o kit rápido Aí eu não sei como é que vai ser Gente, eu sou ouro 1 Que triste não Ouro 1, nossa, pratão É porque é tipo assim gente A popula da Fabiana me deu pra continuar Aí agora eu quero que eu continuo Olha que meu amigo aqui Gente, meu amigo é Hayat Olha como é Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Bora, meu amigo, como é essa partida, meu amigo Tem gente que eu não Então eu tenho que ser a reserva Nessa partida Eu tenho que ir, meu amigo, tem gente que eu não Mas pra vocês que me conhecem, eu já não é minha Eu jogo com eles Eu tenho um filho com a minha casa da minha avó, mas eu tô na minha casa da minha outra avó que eu moro aqui A casa da minha avó que eu tô aqui, eu vou, de verdade, então, pode... Pode... Tempo, aí vai lá, vai lá, vai lá no meu domingo Só que não, ela vai se morar nessa semana, entendeu? Aí agora eu vou terminar o meu domingo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a jogar, né? Minha amiga Raíra não quis jogar, então vai ser só a gente mesmo. Foi o pessoal que disse a mesma coisa e também já era escoliose. E depois a gente foi pra Florianópolis, um médico disse pra mim que ia cortar a minha barriga e foi morta. Gente, eu tô tossindo porque eu tô mal, eu tô gripado e tô doente um pouco. Mas eu ainda gravo pra vocês, vou mostrar como que eu sou gravado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não acho nenhuma arma. Bom galera, tá difícil aqui de encontrar uma coisa, tem um cara me perseguindo. Gente, para mais de uma P90 eu preciso, o cara me está focando neles agora, quero ver se eles têm arma para se defender, não tem. Nossa mano, o cara sobrou metade do meu colete, que pariu, tem gente aqui agora, ferrou. Gente, está difícil aqui, estou sem nada, estou sem bala, estou sem coisa para caralho. Porra, estou doente, mas eu ainda gravo para vocês. Gente, está vendo? Justamente uma dose. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar de vez em um, vou roxar minhas caras assim de dor. Vou roxar minhas caras de vez é muito perigoso. vou ficar na moita aqui, calma aí cá, vou deixar você aqui, você não pode ficar no meu botão de pôr não, preciso de bala, mano, achei muita bala de ar, só não lembro em qual caso, a gente vai virar uma tirana, vamos ver se a gente acha o cara, tá bugando pra caceta, eu não sei como é que tá bugando, tá bugando por caralho, mano, aqui não consigo nem me mexer, o meu time ainda tá rodando aqui, vou pegar o meu bot aí, vou pegar o meu bot aqui, mano, vou pegar o meu bot aqui, mano, vocês viram que acabe o meu bot aqui, aí vou pegar o meu bot aí, Oi gente, na outra partida eu tava jogando Denzão, se eu tiver que ficar no Benazar, Agora eu sei que tá com uma boa agora, agora eu sei que tá com uma boa. Mas... Tem que ser uma arma rápida e uma arma lenta. Mas eu sei que você fez uma arma rápida e uma arma lenta. É preciso que você faça pra mim. É saco que eu não vou me tratar. É saco que eu não vou me tratar. Onde? Tchau. 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 Gente, eu vou ter que parar de gravar porque... Por que isso tá... Tá travando muito, entendeu? Mas não é culpa de você não, porque se fosse culpa... Mas também não é... Mas também não é culpa do meu telefone não. É, meu telefone tá rachado, mas ainda funciona. Cara, tá travando muito. Vou ter que parar de gravar, tá gente? Continuar a partida que soga. Beleza? Tchau.